Este vídeo é um oferecimento de loja PSN Games, use o cupom ICWOLF e ganhe 5% de desconto em jogos digitais para consoles, links na descrição. O pai desistiu, Grace, de voltar? O que eu fico jogando com esta arma aqui, depois eu não vou conseguir jogar de Sniper, velho. Vou trocar. Fuso negro. Tem um cara aí com você, correu para aí. Como errei esse tiro? Que tira? Ah não. Espera aí. Vídeo da mãe roubado. Caraca, quando eu matei nesse round de matar outro já? Oi, eu ia matar 4, velho. Oxe, é a minha conexão. A sua equipe está na liderança. Ficou hard. Ficou hard. Será que é rara jogar? Tem. Vamos ficar operando agora. Será que é rara jogar? Vai ficar operando agora. Agora para mais um cenário. Vai ficar a 큰 fico dele? Vai ficar umabor deраз boat? Vai ficar um mais escolar. Vai ficar um mais escouto. Você vai jogar fogão. Não tem tempo que nyamava todo. Eu dei um bole Errei, mano Dá um bole, pelo menos, se eu errar o tiro Ele me mata 10 segundos, é sua, Guajonta Acabou a munição Acabou a munição Caraca Vou dar 10 segundos aqui, mano Acabou a munição Matou os dois Quase eu matei Não estou tendo a visão, cadê o cara? 10 segundos, termine Tenta pegar Munição pesada vindo Não, só... Você tem munição pesada Mano, tá vindo aqui comissão pesada Fodeu Pegaram o outro lado Pegaram, pegaram, pegaram Não peguei Não peguei Subiu Subiu lá pra cima Subir pra baixo não tem jeito, né? Tem quantos do outro lado? Tem dois lá Tem dois lá 10 segundos, é sua, Guardiões Ponto decisivo Acabem com isso Ponto decisivo Não, não tem um Não tem um 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 Faltou 2 pra mim Pra pegar uma marca do intacto Que bosta Olha lá, 13 12 Que azar Peguei ele